Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com Máquia Vilém aqui no canal com a nossa mansão aconchegante, olha aí que beleza. Temos os oito quartos agora para os nossos oito lacaios, só que está faltando alguma especialização aí na parte de gerenciamento de vítimas. Algo assim, né? Muito bem, vocês me deram algumas dicas no último episódio sobre como a gente tem que melhorar esse ataque a eles aí, né? Então, eu acho que nós temos que fazer alguma parte diferente, né? Aqui, eu já havia separado uma área legal aqui para a gente poder colocar mais algumas armadilhas, só que me falaram que, tipo assim, eles estão percebendo que tem as armadilhas ali levando o pessoal para outros locais. Então, eu tenho que realmente, talvez, dividir um pouco mais as salas, nós temos que explorar essa parte aqui em cima. E, se eu não me engano, dá para colocar uma mansão separada só para as vítimas, né? Só que a gente teria que fazer um monte de saída em volta aí para tentar buscar elas, né? Mas, muito bem, vamos dar uma olhada que eu estava construindo a bancada de pesquisa avançada. E, na nossa pesquisa, nós estamos com a vassoura vindoura lá, né? É isso aí. Falta mais cinco ainda para terminar. Vocês falaram para eu também dar uma ajustada na nossa prioridade das coisas aqui. E, coisas que podem ser feitas de primeiro aqui, né? No caso, a manutenção, por exemplo, limpar o sangue, eles já podem fazer primeiro e depois a gente fica sem fazer mais isso aí. Então, eu vou ter que arrumar mais algumas coisinhas, mas eu acho que o principal está por aqui, né? É legal a gente priorizar as tarefas que eles podem fazer e depois ficarem livres, né? Então, eu vou continuar construindo a nossa área do laboratório. Olha só o nosso baúzinho aqui diferente. Vocês falaram para eu construir algo com os ossos, no caso aqui, essa prateleira de luxo, porque ela consegue comportar mais itens, ao invés de ser aquela área gigante ali, né? Só que eu vou usar ossos, que no caso, a gente até que tem bastante, mas vai começar a sobrar menos para os nossos esqueletos, né? E, uma coisa que eu tenho que fazer também, que vocês falaram, eu acabei me esquecendo, é que no quarto de escritório, eu posso fazer o telefone. Agora eu tenho algo para fazer com o telefone, né? Tem que colocar em cima da mesa? Não, né? Acho que deve ser só pedir. Bom, vou colocar... Construir número máximo atingido? Como assim? Bom, não sei. Apareceu alguma coisa aqui, vamos ver aqui. Uh! Beleza, é tempestade. Por que número máximo atingido? Eu já havia construído um telefone e não vi? Ih, olha lá, tem alguma coisa chegando ali. Ah, acho que vai ser o comerciante para a gente poder vender alguns itens, né? Eu quero vender principalmente essa madeira malvada ali, que a gente tem um monte mesmo dela. Vamos lá, comerciante? Aí. Uh! Ah, são lacaios novos. Hum. A gente poderia ter algum lacaios aqui, hein? Comer-se o sangue, né? Porque agora eu vou ter um monte deles mesmo. Scott Powers aqui é uma medusa. Olha só, que legal. Cada um deles também tem um estímulo diferente de ataque e tudo mais. Ernest. A maioria deles come só carne, só. Bom, eu tenho o Billy só de múmia. O Edward é o quê? O Franks... O Dr. Frankenstein? Será que é isso? Nossa, ele pega bastante equipamento. Legal. Bom, nossa, é muito caro. Eu vou ter que vender algum lacaios. Eu estava pensando em vender... Por exemplo... A Lani ou a Sherry. O pet eu não vou vender, porque ele é o nosso queridinho aí, né? Vou vender talvez um esqueleto para trazer uma múmia. Só que... Acho que nem assim eu vou ter dinheiro, né? É. Acho que eu não posso trazer ninguém aqui. Caramba, o pessoal é tudo caro, meu. Eu vou louco. Bom, mas... Deixa para uma próxima, então. Valeu. Pode ficar por aí. O que eu vou fazer agora é tentar construir aquele telefone. Deixa eu ver se eles vão... Você não vai construir, não? É, vamos ver se ele consegue construir... Ah, ele vai entregar agora. O pessoal está correndo, está fazendo entregas. Vamos ver se ele consegue construir isso aqui primeiro. E se eu conseguir... Com o telefone eu vou poder chamar o vendedor, né? Aí eu posso vender diretamente os itens para ele. Você está indo fazer o quê? Nossa, está indo buscar metal lá embaixo. Bom, vamos avançar no tempo aqui. Deixa o tempo normal. E se eu conseguir construir agora... Os para-raios, né? Ah, eu tenho mais equipamentos, ó. Eu posso construir eles e trazer direto para a energia da bateria. Aqui, como tem muita árvore, acho que vai cair algum raio lá, né? E eu vou passar aqui também o fiozinho até aqui, ó. A gente fica tudo interligado. Para a gente talvez conseguir um pouco de energia, né? Vamos ver se vai funcionar. Enquanto isso, o pessoal vai fazendo cartinhas. Eu acho que o nosso anúncio está no máximo, né? É, vítimas básicas. Bom, enquanto eles vão fazendo isso aí, vamos preparar a nossa área. Eu acho que eu vou trocar... Uou, caiu bem ali. Nossa, ainda bem que eles são rápidos ali, hein? Muito bem. Eu vou aproveitar aqui. Talvez ele tenha entregue cartas. Ah, só que ele já tem entregue, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa diferente para as nossas vítimas aqui. Vamos ter uma TVzinha. Que vai virar uma parede para algum outro lado. Vou ter algumas TVs, eu acho. Ou estantes, né? As estantes acho que são mais fáceis para a gente utilizar aqui. Eu quero colocar a porta bem aqui no cantinho. Vai ter uma estante logo na entrada para eles verificarem, né? Uma outra aqui, talvez. Uma parede para girar aqui do lado. Então temos armadilhas aqui. Uma parede rotativas. Tem a comum. A outra eu não tenho... A parede rotativa para banqueiro. Eu acho muito engraçado os textos do negocinho aqui. A parede de aranha está faltando... Tábua de madeira do mal. Ah, tábua de madeira do mal. Ah, tem que colocar fio de aranha. Bom, eu acho que eu não tenho, né? Tenho seis fios. Legal. Nossa, tem muita coisa já, gente? Torre de estaco eu não tenho ainda. Armadilha de lobos. Bom, eu vou simplesmente fazer uma parede rotativa para a gente poder... Girar de um lado para o outro aqui para o nosso cômodo, né? Eu vou ter que tirar algum caminho aqui. Vou ter que tirar esses negócios aqui. Opa, as vítimas já estão chegando. Vamos desmontar isso aqui. Porque eu vou colocar a nossa... Parede rotativa aqui. Bem nesse cantinho. Muito bem. Eu acho que pelo menos uma das armadilhas vai ficar pronta aqui. Eu vou precisar também colocar... Uma... Parede que é porta, né? A gente sabe como é que é. Vamos esperar o pessoal... Ah, está todo mundo dentro de casa e todo mundo dormindo. Olha que beleza. Temos a energia, né? O pet está indo... Receber aí as nossas vítimas. Vamos esperar eles chegarem primeiro. Ah, ele está indo dormir. Vamos esperar eles chegarem primeiro e a gente posiciona todo mundo. As vítimas estão chegando. Olha aí. Ah, tem um telefone agora. Comerciante de equipamentos. Eu acho que a gente precisa, né? Nossa, gasta 100. Eu acho que vou ter que conseguir um pouquinho de dinheiro, né, gente? Vamos lá, gente. Todo mundo... Vamos para cá. Cadê o pet? Pet, você pode ficar na sala de recepção aqui. Vamos ligar as luzes. Rápido. Ligar. Isso. Tudo ligado. Olha aí. Está tudo beleza, né? Uou. Ok. Eles foram para lá. Pode atacar lá. O outro será que viu? Não, ele estava distraído. Vai lá, ataca lá. Pet, ataca esse daqui. Rápido. Caramba, deu um tiro no outro. É isso aí. Agora todo mundo pode vir atracar aquela ali. Caramba. Que dramático. O pessoal atacando com tiro. Olha aí. Então agora... Todos os trabalhos que eles vão fazendo, né? De limpeza e tudo mais vão ser executados primeiro. E aí... Eu não tenho que me preocupar com a sujeira ali, né? Muito bem. Até que foi rápido agora o nosso... Garimpo de itens e dinheiro, né? Vamos lá. Eu vou tentar continuar a construção aqui. Eu acho que eles vão mandar outra carta de novo durante a noite, né? Então eu tenho que ser rápido. Vamos desmontar essa paredinha aqui. Eu vou trocar... Colocar a paredinha de madeira para cá, né? Que eu acho que vai ser construído. E... Qualquer cômodo temos a porta... Não, pera aí. Que cômodo? Isso. A porta vermelha bonita vai ser a nossa entrada. Por que aparece como o número máximo? Será que o jogo está achando que tem mais portas dessa daí? Bom, não sei, né? Eu tenho que colocar alguém para... Construir aquilo lá primeiro. O pessoal deve estar lá fora também, ó. Bom, eu vou terminar de construir essas coisas aqui. E aí daqui a pouco eu já volto. Muito bem. Olha aí que beleza. Já estão construindo um monte de coisa que eu pedi aqui. Trocar os pisos do chão. Colocar algum piso aqui próximo dos quartos. Temos o para-raio. Finalmente eu consegui construir ele agora. E... Se cair algum raio ali, né? Provavelmente a gente vai conseguir transportar diretamente para a bateria. Então, temos bastante energia agora. Temos uma nova área de vítimas com dois locais para eles caírem aqui, né? Vamos lá. Construção. Vamos para... O cômodo. Não. Onde que tem isso aqui? Eu quero fazer a prateleira de luxo aqui. Para tentar guardar toda essa madeira nela. Nesse cantinho eu quero retirar esse depósito de materiais também. É... Aqui. Para a gente fazer uma parede rotativa aqui no canto. Porque eu vou transformar alguns cômodos. Vai ser bem isolado ali cada cômodo, né? Mas a gente consegue fazer isso aí de uma forma bem legal. Quero colocar uma luz aqui bem no canto. Para eles terem luz depois. Eu tenho que fazer isso aqui rápido também. Essa noite já passou, né? Então a gente não vai usar para muita coisa. Mas... É... Eu quero deixar o máximo preparado para quando eles chegarem aqui. A gente conseguir pegar cada um deles. Então vamos colocar uma porta bem aqui no meio do caminho. Não sei se eu posso rotacionar. É, acho que eu tenho que construir a parede primeiro, né? Vou fazer as duas paredinhas. É... Tem alguma parede de alguma outra coisa? Acho que eu tenho alguns blocos de madeira, mas não sei se vai ficar legal, né? Vamos lá. Cômodos. Porta básica aqui. E eu vou atrair eles basicamente para o laboratório, né? Só que o laboratório eu tinha que dividir em dois também para não ficar... Ou pelo menos melhorar a área aqui onde a gente vai atacar as vítimas desse lado, né? Tem que ser uma área específica só para a gente acabar com eles. Maldade demais. E aqui com a parede rotativa... Olha, se eu colocar aqui... Joga diretamente nesse cantinho. Acho que eu vou ampliar essa área. Estamos fazendo algumas ampliações no seu cômodo. Olha aí que legal. Eu vou colocar uma paredinha aqui. Vou trazê-la até aqui no canto. Aí com a parede especial, eu entro bem ali só para atacar a primeira vítima. Gravação de áudio fantasmagórica. Vamos jogar o que? O que a gente tem bastante aqui? Um pouco de cérebro, um pouco de ouro, ossos ou madeira. Vamos jogar um pouco de... Vou jogar um pouco de cérebro. Ah, eu não tenho cérebro sem ser defumado, né? Então vai ser ouro. É pouquinho só. Você ouviu um grito vindo da fita logo antes dela desaparecer junto com a nuvem de fumaça. Tá bom. Eu não lembro o que a gente tem que jogar nela. Que dá o resultado. Acho que da última vez eu consegui fazer certinha, né? Mas dessa vez eu não me lembro realmente. Bom, vamos lá. Qualquer cômodo. Aqui temos a porta oculta. Olha aí. Agora sim. Vai ficar uma área bem específica ali, né? Para a gente atacar. Então vou esperar eles fazerem a parede primeiro. E aí vou ter o primeiro local de abate ali. Das vítimas, né? Falta toda a eletricidade também para deixar clarinha, né? Mas basicamente eu vou fazer um ponto aqui de atacar as vítimas. Eu acho que vou ter que colocar mais outra parede que rotaciona para baixo. Essa daqui eu vou ter que retirar, né? É, eu vou colocar uma parede que não é uma parede ali. Eu acho que vai funcionar melhor. Aqui, ó. Regular wall. Assim eles vão virar para cá e eu vou poder passar sem eles, sem as vítimas entrarem para cá, né? Eu tenho que tirar essa parte da cozinha também. Porque pode acontecer delas ficarem, virem até a nossa cozinha. Mas muito bem. Vamos. Olha lá. Estão construindo as coisinhas. Vou esperar mais um pouquinho. Daqui a pouco eu acho que vai estar tudo pronto para a nossa nova área específica para as vítimas. Muito bem. Agora que eles construíram tudo, já temos alguns aqui que estão ociosos. Sem fazer nada aqui. No caso, a Cheryl, né? Bom, eu vou pedir para eles cortarem mais lenha. Vamos pegar uma madeira. Pode ser essas que estão... São das madeiras comuns, né? Assim a gente vai removendo ali e limpando. O pessoal está indo rápido demais. Vamos tirar essas pedras daqui da frente. Não sei se é uma boa porque vai acabar aparecendo o nosso para-raios, né? Mas vamos lá. Recursos. Vamos escavando a rocha que a gente ia encontrar que seja boa também, né? Tem que encontrar mais metal. Acho que tinha aqui para baixo. Eu tenho que expandir a nossa base também, né? Então, acho que limpar toda essa área aqui vai ser uma boa. Então, agora eles vão ter trabalho para fazer quando não tiver nada, né? A não ser a Cheryl, porque ela está parada. Ok. A outra está entregando as cartinhas agora que eu fui ver. Legal. Cheryl, o que você pode fazer que você não esteja fazendo? Acho que ela pode parar de construção e ir fazer cartas, talvez? Ou simplesmente fabricar alguma coisa, né? Guardar recursos. Se ela fica sempre guardando. Se der para pesquisar. Por que ela não está pesquisando? Ah, eu estou apenas mantendo 15. Olha só que beleza, né? Parabéns, viu? Vamos produzir... Pera aí, mantém a quantidade de estoque. Vamos colocar... Manter 50. É por isso que não estava terminando a pesquisa. Agora acho que vai, né, gente? Vamos ver como é que funciona essa prateleira de luxo. Vamos guardar... Tronco de madeira do mal. Será que dá para guardar ali? Bom, eu acho que vai caber bem mais itens, né? Talvez. Bom, de qualquer forma, temos o nosso local de ataque aqui agora. Vai ficar bem interessante essa parte. Eu vou construir mais uma luz para não ficar tudo no escuro, né? Bem aqui no meio, ó. Já ilumina todo o nosso local de vítimas. E agora temos muitas áreas, hein? Eu tenho que construir, eu acho que um outro desse rádio bem aqui no começo, ó. Porque aí fica bem... É... Pelo menos a gente garante que não vai ter alguém ligando o seu celular, não é mesmo? Vamos aqui vítimas congelador de ligações, olha aí. Ah, está faltando ouro. Tá bom, véi. Uma hora ou outra a gente encontra ouro aqui. Se não me engano, tinha na parte de cima do mapa. Acho que por aqui tem ouro, ó. Ali não dá para ver nada. É, ali é só 50 de pedra, mas deve ter ouro ali em cima. É, temos que explorar, né? Vocês falaram que eu tinha que explorar. E realmente. Agora sim, está pesquisando, né? Por isso que não estava vindo a vassoura vindoura. Vassoura é vindoura e nunca vinha? Falei, ué? Está esquisito isso. Bom, vamos esperar agora. Daqui a pouco teremos mais uma... Olha aí, nossa. Agora teremos uma foto de renda aqui, meu Deus. Meu Deus. Mais uma alpele de por esperar. Vamos ver. Está todo mundo aqui próximo da... Isso. Está todo mundo dentro da mansão, tirando o cara que foi entregar cartas. Não, mas já voltou. Eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui. 4, 8. Beleza, está todo mundo aqui. Então... Eu posso colocar um... Eu vi que tem um item que é um detector de... Movimento, né? Seria um detector de vítimas, talvez. A gente poderia colocar ele fora da base e deixar para ligar automaticamente. Não precisar clicar aqui para ligar. Mas vamos ver. Víctimas estão vindo. Aí, chegaram. Sejam bem-vindos, vitiminhas. Está tudo bem. É, falando nisso... Eu não sei de onde eles estão vindo, né? Mas... Vamos todo mundo colocar para ataque? Não sai para casa, não. Vem todo mundo aqui no laboratório, que é o nosso local principal. Pet, você pode ficar aqui para recepcionar as visitas. É, vamos deixar ele combate neutro, porque aí fica mais engraçado. Ele pode ficar no meio dos outros e ninguém vai atrapalhar ele. Agora vocês, nosso grupo todo. Pode ficar aqui, menos o Randy. Vem aqui, Randy. Corre, Randy. Ah lá. Rápido. Ataca, 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 ataca. Ah, é outro. Ah, ele caiu na... Ali. Randy. Você consegue chegar lá rapidão? Uh, beleza. Nossa. É... É... Ok. Eu acho que não seria uma boa a gente colocar aquela armadilha ali. Ah lá, eles vão fazer a limpeza agora, que legal. Porque se eu colocar a armadilha direto, eles vão perceber. Pode ser alguns cômodos só para atrasar, né? Estou entendendo, galera. Demorou um pouquinho, né? Demorou o quê? Oito episódios? Sete? Vamos então fazer aqui mais um local para o nosso laboratório. Eu vou expandir ele. E vou usar basicamente essa área aqui de cima como um corredor de armadilhas. Assim a gente entra de um lado e acaba com todo mundo. Eu vou trocar tudo para essa prateleira de ossos aqui, que eu acho que vai caber mais itens, né? Então temos que só que distrair eles em cada cômodo aqui com uma estante, por exemplo. E depois a gente vai virando cada um deles para algum cômodo para a gente atacar. É... Essa parede rotativa aqui não foi uma boa ideia, não. Então vamos desmontar ela. Vamos colocar outra paredinha ali comum. Que agora fica tudo bem, né? E aí daqui a pouco a gente já volta. Uh! Baú místico. Assim que você abre mensagem, um baú cercado de chamas e trancado com a corrente surge à sua frente. Abrir o baú ou não abrir? Abrir o baú, não é? Hum! Você ou... Nossa, peraí, eu preciso de água aqui. Agora sim. Você ouve uma voz... Brincadeira. Você ouve uma voz ao seu redor. Uh! Um presente para você. Uh! Com o carinho de um amigo da família. O baú cospe um objeto e é imediatamente consumido pelas chamas. Colar de dedos. Dedos colhidos de cadáveres 100% orgânicos. Que besteira, mano. Ah, ok. Ah, ele ficou aqui ainda. Aumenta a destreza, caramba. Muito bom, tá vendo? É sempre bom vocês abrirem baús desconhecidos que estão acorrentados. Eu tenho um aqui que é muito lento na destreza. Acho que não dá para ver as informações. É. Bom, quem está precisando de algum item diferente? Acho que estou usando bastante o Bob e o Randy, né? O Randy já está bem leal. Vamos dar um item para o Bob para ele ficar mais feliz. É, equipe isso aqui, Bob. Bob Hall é o nosso psicopatia. Estão limpando essa área, né? Estou aumentando mais essa área aqui. Então, está bem legal. Até agora ninguém veio fazer o chãozinho ali do laboratório. E está sem laboratório ali faz algum tempo. Vamos tentar colocar isso aqui. Se bem que não tem nada impedindo, né? Por que eles não estão construindo? Vocês estão relaxando, hein, gente? Será que está indo construir agora? Ah, acho que é. Caramba, foi só eu falar. Tem que ser o nosso querido Pat Norman. Vai lá, Pat. Ah, eles estão construindo as prateleiras. Legal. Vou deixar a velocidade um pouquinho mais rápida aqui. E nós temos que nos concentrar agora em ficar desviando a atenção do pessoal, né? Temos um aqui, duas, acho que a terceira. É, eu ainda posso colocar outro... É, outra coisinha de vítimas aqui. Eu tenho poucas coisas para colocar, né, gente? Nossa cara... Nossa mansão é meio pobre aqui, coitado. Vamos colocar uma TVzinha antes. Que aí dá tempo deles verem a TV antes de pisarem aqui no negócio sem querer. Nossa, e bem do lado ainda, né? Como é que o cara não vê? Mas é, filme de terror, né? Acontece. Olha lá, estamos limpando uma grande área aqui. Falta ainda a área de cima, né? Nossa, imagina o tamanho da mansão que dá para fazer. Caramba. Ahaha, finalmente a pesquisa foi concluída, né? Vassoura vindoura. E agora a gente pode... Bom, eles vão continuar fazendo mais pesquisas. Temos a picareta do demônio, olha que beleza. Aumenta para escavação de rocha. Eu já fiz. Temos agora comida fresca. Preciso fazer a pesquisa avançada, né? Olha aí que legal. Fogão vai melhorar a nossa... Aqui vamos pegar a mobília de vítima avançada, que aí vai ser coisas mais legaisinhas aqui, né? Vamos pesquisar já. Olha, eles estão guardando os itens. Que legal. Caramba, eles estão pegando tudo. Vou fazer um monte dessas prateleiras aqui para a gente guardar os itens. Acho que vai ser bem melhor, né? E também tentar colocar o nosso módulo de cura em outro local. Bom. Por enquanto acho que eu não preciso saber onde que eles vão guardar, né? Tá cheio aqui? Ué? Não dá para ver os nossos instantes? Ah não, acho que... É, está certo, né? Nossa, cabe realmente bastante item. Bom, vamos esperar eles fazerem a limpa. Se eu não me engano, alguém fez algumas cartinhas ou não? É, estão construindo os itens primeiro, né? Mas depois vamos fazer as cartinhas. Mas eu vou ter mais vítimas para atacar. Deixa eu dar uma olhada aqui no anúncio. Como é que foi? É, nós estamos com anúncio comum, né? Mas não foram entregar. Tá bom. Eu vou pesquisar primeiro a vítima... A mobília de vítima avançada, que talvez tenha alguma coisa para geeks, né? E depois a gente troca para esse daqui de 20 cartinhas. Vamos continuar nessa daqui então. E vamos apenas esperar. Muito bem. Eu usei o telefone aqui de... Que a gente colocou no escritório para trazer um comerciante de equipamentos. Aí eu vou poder vender alguns itens lá, principalmente as madeiras que a gente buscou do mal ali, né? E ele demora para chegar. Mas eu acho que vai dar tempo certinho. Então eu vou continuar limpando aqui. Parece que sempre tem árvores, né? Vou continuar limpando para a gente ter mais coisas ainda para poder vender depois. Olha aí que beleza. A pesquisa já foi concluída. Mobília de vítima avançada. Acho que vai precisar também de energia, né? Com certeza. Vamos dar uma olhada aqui que nós temos... Caramba! Jacuzzi? Olha aí. Atletas adoram relaxar em banheiras quentinhas. Precisa de um chão para ser construído. Entretém as vítimas durante uma hora. Caramba! Eu não se assulto com o que acontece ao seu redor. Dá mais 10 a atleta vítima básica atrai o máximo de 3 vítimas. Caramba! Atleta vítima básica ou dentista sem entrar no cômodo. Que legal! Expositor para relógios de luxo. Dá para a gente chamar a atenção dos riquinhos, né? Está chegando heróis. Ih, caramba! Espera aí. O fliperama... O fliperama atrai os nerds, né? É o geek. Ok. Eu acho que vai ser o fliperama que a gente vai ter que construir. Mas está faltando tábua de madeira do mal. Vamos fazer especialmente para eles. Eu coloco bem aqui no canto, ó. E ele atrai para o próximo quarto. Ou pelo menos distrai eles, né? Está chegando os heróis já. Vamos lá. Eu vou tentar fabricar as madeiras que ficam aqui. Na oficina básica. Vamos tentar colocar para manter 200 ou 300, eu acho. Acho que 300 de cada tronco. Cada tábua de madeira, né? Assim fica melhor para a gente. Isso aí, ó. Manter sempre 300... 300 tabuinhas de madeira. E vamos receber os heróis, né? Gente, mora de ataque. Todo mundo, vem aqui para o laboratório. Vamos ficar... Ah, eu posso me esconder... Aqui, né, ó. Se eu me esconder nesse cantinho... Eles não vão entrar lá. Só se eles... Eles não vão conseguir achar a paredinha ali, né? Nossa, será que vocês estão conseguindo ficar certinho aí? Eu não sei porque aparece no meio do mapa, assim. Será que eles estão realmente vindo? Deixa eu apressar o tempo aqui. Eu acho que eles ficaram presos ali, né? É, ou pode ser isso. Bom, vamos colocar o pet aqui para receber as vítimas. É, quer dizer, receber os nossos convidados, não é mesmo? O pet normal. Vamos lá. Com ele não vai acontecer nada. O cara tá segurando uma massa gigante na mão. Não vai acontecer nada, né? Eu acho que aqui no final do mapa, eles podem estar ficando presos, né? Então eu vou ter que limpar essa área. Bom, pelo menos os heróis não vão... Ah, não, estão chegando. Eita, peraí, é. Tá devagar, né? Não, pet, pet, pet. Corre pra cá. Meu Deus. Pet, corre até aqui. Estão chegando. Vai lá. Ataca todo mundo. Pet, acaba com ele. Vai, pet. Ataca com esse aqui agora. Isso. Caramba, que sujeira. Billy Ride subiu o nível. E as vítimas estão chegando. Caramba, aconteceu tudo em cima da hora. Billy Ride combate com desabilidade. Vamos colocar o quê aqui? Aprimoramento do poder. Aumenta a duração da maldição pra 6 segundos. Olha que legal. Eu tenho que usar os ataques deles, né? Vamos tentar colocar... É, vou ficar aqui pra usar a maldição deles. É, metade do grupo fica lá no escritório. Pet Norman pode ficar aqui na sala de vítimas. Esse aqui, né? Só vai ficar parado aqui. Ai, tava tudo desligado. Ah, desculpa. É, ok. Não tem mais problema. Ah, que legal. Você tá com luz agora. Aí. Aquele tá entretido. Vocês não vão embora não, né? É só se descer demais ali o medo. Isso. Ah, o Pet Norman é seu colega. Isso aí. É, peraí. Eu quero atacar com a maldição. Caramba. Você não ouviu esse tiro? Ó, Billy. Ataca-lhe. Aí. Ataquei. Beleza. Tá, beleza. Agora que você está aqui... Ele ficou entretido. Olha aí que legal. Tô olhando a TVzinha. Ataca ele. Ataque ele também, Billy Ride, com o seu porrete do mal. Caraca, Biju. Dá pra deixar poucos lacaios, né? Tudo bem que eu vou ter muito mais trabalho pra fazer as coisas. Mas, pelo menos... Olha aí. Limpamos tudo, ó. Ainda sobrou uma arminha ainda pra gente dar pra alguém que tá sem arma. Deixa eu ver. Além, já tem o Revolve. Sherry também. Acho que a arma é meio esquisita também deixar neles, né? A maioria tem estacas, ó. Ah, o Eusebrio tá sem nada. Vamos colocar a arminha nele. Aí, quem mais tem? Acho que o Billy Ride também pode pegar algum tipo de arma. Tem porretas ali. É, não dá pra saber muito bem. Olha o tanto de item que tá no meio do mapa. É, eu vou pegar esse bastão aqui. Ah, eu tenho que retirar esse equipamento. Isso. Agora sim. Equipe o bastão Billy Ride. Muito bem. Mais um dia com mais vítimas. Será que os inimigos... Bom, os inimigos vieram, né? Os heróis, na verdade. Eu pensei que ia ter mais... Olha o tanto de sangue. Ah, é porque a vassoura agora tá varrendo. Ah, entendi. Acho que a gente tem que fazer uma geladeira. É, peraí. Eu já pesquisei. Ah, mobília de vítima avançada já tá pronta. Hidrante. Separam cães de seus donos. Vai ter cachorro? Não, não quero matar cachorrinho. Prensa móvel deve ser pra trazer mais pessoas diferentes, né? Piso e parede diferentes. Olha aí que legal. Muito bom. Vamos. Eletricidade avançada. Ah, eu não tô precisando de eletricidade agora. Vamos pesquisar a geladeira. Porque eu quero tentar deixar alguma coisa quase sempre fresca ali. Porque se aparecer o reanimador, né? A gente precisa de cérebros frescos para fazer tudo funcionar. E comerciante tá chegando. Beleza, gente. Olha aí. Vamos poder vender o sangue. Tem alguém passando mal aí. Ok. E ninguém construiu isso aqui até agora. A gente tá precisando dessa bancária de pesquisa avançada. Ninguém construiu. Bob, vai lá construir isso aqui. Tá faltando o quê aqui? Recursos insuficientes. Acho que tá faltando algum tipo de metal. Sempre é o metal que falta. Laboratório. Ah, nossa. Falta um monte de tijolo de pedra. Beleza. Então vamos aqui. Vamos manter 300 no estoque. Vamos lá. É isso aí. Pronto. Tá ligadinho ali? Tá, né? Pode fazer então. Vamos ligar a área das vítimas. Porque eu não preciso mais. Olha aí. Tudo organizado. Tem alguém passando muito mal aí. Acho que vou deixar a maquininha de cura ligada para alguém. Se alguém precisar, né? Será que alguém vai precisar de imediato? Não, né? Olha aí o comerciante. Gente, vocês poderiam organizar melhor essa base, né? Bom, vamos ver se eu encontro agora o botão de venda, né, galera? Vocês falaram que tava bem na minha cara ali. Eu não vi. Então, olá comerciante. Como você está? Ahá! Vender itens. Olha só. Quem diria, hein? Tenho 9.460 de madeira do mal aqui. Vamos vender um monte. Ah, peraí. Eu quero vender, né? É, tá certo. Nossa. Olha o quanto que eu vou ganhar. É tudo de dinheiro? Ô, louco, bicho. Então dá pra ganhar muita grana. Vamos deixar umas 3 mil aqui só pra gente. Mais ou menos. Aí. Vou vender exatamente o que a gente tem ali. Menos 1. Isso. Mais 10. 460. Vou deixar 3 mil pra gente. Olha aí. Meu Deus do céu. Que grana. Agora a gente tem um monte de... Ah, dá pra vender as coisas deles. Olha aí. Imobilizar. Nossa. O porrete aqui é... Quer dizer, a lebatuta. É bem melhor do que o porretinho aqui. Bastão de beijo, mano. Bom, vamos vender esse aqui então. Eu tenho um só, né? Aí. Olha aí. Agora a gente pode comprar o resto das coisas. Agora? Agora sim. Caramba. Tinha muita grana. Vocês não falaram nada pra mim, hein? Gente. Ô, louco. Contém as cinzas de vilões aleatórios. Ui, que medo. Usuário de cinzas. Não sei pra que que serve. Aumenta a vida máxima. Legal. Máscara de gás. Imune é veneno. Picador de gelo. Pra gente poder atacar os outros. Fóssil de piranha. Aumenta a lealdade. Tá bom. Vou comprar um desse só pra gente ver, né? E de resto, o que que eu preciso de mais de itens? Tenho 50 chips. Ah, eu sem dúvida eu preciso de metal. Toda vez tá faltando metal aqui. Acho que é melhor a gente já comprar ele. Então, vou comprar o fóssil de piranha. E comprar uns... Ah, eu só posso comprar no máximo 100, né? Tá certo. Muitos metais pra mim. Tem 50 também de placa de circuito? Por que não? Vou comprar também. Nossa, é muito caro. Não vou comprar não. Sai. Socorro. Caramba, é muito caro, mano. Vou comprar 10. Aí. Sobra uma graninha, né? Graninha fácil. Caraca, gente. É, peraí. Primeira tarefa vai ser a de guardar itens. Sem dúvidas, né? Aí. Vamos guardar todos os itens que a gente puder. Vou construir... Continuar construindo os ossuários aqui, né? Não sei se é o ossuário que fala. Tem nada a ver. Tirar os depósitos de equipamentos. Eu vou construir... Esses traquinhos de armazenar coisas. Mais conhecidos como prateleiras de luxo. Porque cabem mais itens, né? A gente vai construindo vários deles aqui, ó. Eu só preciso construir eles primeiro também. Antes de... Guardar as coisas. Aí. Muito bem. Agora sim. Tchau, comerciante. Muito obrigado pela sua entrega. É. Isso aqui eu posso colocar em algum local? Ah, acho que eu só preciso colocar em alguém, né? Eu acho. Quem tá com a lealdade baixa aí, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui nos nossos... Ah, peraí. Nossos... Leais lacaios. 64, 54, 52, 75. O Bob não está muito leal. Não é mesmo o Bob? Então você agora terá o seu próprio... Trequinho de piranha. É, como é que era o nome? Fóssil de piranha. Olha aí. Aumentando a sua lealdade cada vez mais. Você foi premiado, olha aí. Valeu. Como é que eu vou armazenar aquele dinheiro? Olha, peraí. Eu posso deixar uma prateleira só pra dinheiro? Acho que vai ser melhor, né? Ou aqui em cima eu poderia deixar somente dinheiro. Gente, meu dinheiro vai ficar no chão lá. É todo mundo construindo. Bom, vamos lá então. É, eu vou impedir o anúncio porque senão vai vir vítimas aqui buscar as minhas coisas, né? É. É, tem que ficar esperto com esse dinheiro. Aí, ok. É, vou parar aqui primeiro. Prateleira de luxo. Vamos tirar todos os armazenamentos. E aí eu preciso do dinheiro. Cadê o dinheiro? Então, onde está a la plata? Será que eu posso colocar aqui? Ah, não. É no baú, né? Tá certo. Ah, então tudo bem. Deixa tudo aí. Eu tenho que fazer outro baú aqui. Eita. Bom. Esse aqui eu acho que não tá cheio, né? Nem tem dinheiro aqui dentro. Ué. Ó, gente. Pera aí. Vocês estão relaxando aqui, hein? Vamos achar alguém que... Aqui, ó. A Lane. Lane. Vai buscar esse dinheiro aqui. Vocês vão deixar tudo o dinheiro lá fora, gente. Não pode. Pera aí. Já estão construindo mais coisinhas. Ah, agora eles estão armazenando as coisas. Olha aí. Pegou no sanguinho. Vamos lá. A Lane já conseguiu trazer até ali. Vamos pegar o dinheiro principalmente, né? Porque senão alguém pode roubar. Vai lá, Lane. Olha aí que beleza. Trazendo direto pro nosso baú. Muito legal. Opa. O destruidor. Eu sou o destruidor. Bestre das pragas. Senhor da morte. Gerador de órfãos e executor. Bom, de meio período. Quero cem mil moedas de ouro ou destruirei sua mansão patética? Hum. Eu não tenho cem mil moedas. Perdemos o jogo? Tem certeza? Eu sou o destruidor. Mestre das pragas e tudo mais. Eu quero cinco mil moedas. Ou vou destruir. Tá bom. Última chance. Quinhentas moedas de ouro ou eu destruo sua mansão? Ok. Quinhentas eu aceito. Ah, bom. Obrigado. Ah, não. Sorte sua por não ser sido destruído desta vez. Hahaha. Eu volto na próxima. Também que eu tinha bastante dinheiro, né? Nossa, pensou? Cem mil? Eu iria perder a minha mansão. Vamos continuar pegando as madeiras porque... Nossa, foi muito útil isso. Ranger, você tem que passar dessa sua fase de vomitar aí, cara. Tá ficando feio demais. Bom, muito bem. Vamos aqui com a Lane. Acho que tá fazendo comida, né? O pessoal tá buscando as coisas. Legal. Vamos colocar um anúncio, então, agora. Eu tenho uma mansão um pouquinho melhor. Vamos colocar a vítima geek. É isso aí. Ah, eu preciso construir também a armadilha geek. É. Vítimas. Ah, fliperama. Ok. Vai faltar alguma coisinha aqui. Como eu já troquei ali, né? Aí. Nossa. Tá bem fácil atrair as vítimas ali, né? Acho que vou construir em outro ponto. Pera aí. Vou construir nesse canto aqui. Vítimas geek serão atraídas pelo fliperama. Bem aqui. Nossa, tem um monte de... Ah, eu quero colocar aqui só pra ver se ele vai ser atraído ali no cantinho. O pet vai ficar só esperando lá. Um esqueleto com um porrete gigante. O outro entra... Ah, olá o humano. Porque ele mexe no computador. Já era. Bom. Ah, temos uma boa área ali pra impedir eles de ligarem, né? O tamanho do baú. Que maneiro. Ficou gigante o baúzinho. Bom, agora com certeza eu posso fazer cartas e melhorar todo o prestígio da nossa salinha, né? Então vamos aqui nos cômodos. Tapete verde vai ser só pros quartos aqui, ó. Agora eu posso gastar mesmo. Olha aí que beleza. Bom, que o pessoal vai construindo de primeira, né? Todo mundo pegando dinheiro, pegando madeira. Ó! Um deles precisa dormir. Ih, eu coloquei na frente do... Eu coloquei a construção na frente das coisas. Mas eu acho que eles vão fazer isso aí agora, né? Quem tá precisando dormir? Ah, bom. Não sei qual deles, mas depois de construir vocês podem dormir. Ah, eles estão construindo e guardando as coisas, né? Vamos colocar isso aqui lá pra frente. Acho que, querendo ou não, eles têm que dormir e comer. Na hora certa, né? É, eu tô exagerando ali nas prioridades. Mas tá... Beleza agora. Olha só quantas coisas que a gente pode armazenar aqui. Só está realmente faltando a nossa bancada de pesquisa avançada. Tá faltando pedras, né? E esse pessoal realmente não tá querendo fazer nada de pedra aqui. Vamos colocar uma tarefa pra muito alto. Tá ligado aqui? Tá ligado, né? Tá. Eu tô gastando energia à toa sem fazer nada. E ninguém tá trabalhando aqui. Mais uma vez, são as tarefas, né, galera? Enquanto não tiver na frente lá, fabricação, eles não vão fazer. Mas, beleza. Eu acho que agora é só a gente esperar a próxima leva de... É... Mercadoria, né? E a gente vai melhorando a nossa mansão. Bom, o pessoal tá sem muito o que fazer ali. Tá só guardando itens e recarregando. Mas, pelo menos, eu tô fabricando agora as pedrinhas para as coisas ali que eu vou precisar, né? Desconto especial. Hora de trocar sua pilha de ouro roubada a muito custo por coisas bonitas. Os preços estão 50% menores em todos os equipamentos ou recursos vendidos por comerciantes. Ah, agora eu posso pedir com o telefone. E como vai durar três dias, vai ser um dia para a gente comprar os equipamentos, né? Hum... 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 Eu acho que eu posso vender, né? Só não posso vender pedra até agora que eu vi que não serve para nada. Vamos pedir o comerciante de equipamentos. E aí... Quando ele chegar, vai ter um descontinho lá de 50%, né? Agora que não tem um desconto de 50% nas minhas vendas também, né? Porque senão... Aí não vale, né? Muito bem. Temos mais algumas vítimas chegando aqui. Infelizmente, eles não conseguiram fazer o nosso fliperanda. Faltou o quê? Taba de madeira do mal. Pera aí, você não tá fazendo madeira do mal aqui? Quanto que tá faltando? Ai, falta só 20. Ah... Pera aí, eu preciso de quantos? 100? Ai, eu preciso de 200. Se ele terminasse mais uma receita... É... Eusebio... Você vai indo fazer o quê? Ai, tá indo comer, né? É... Pera aí. Vamos você aqui, então... É... Terminar de fazer ali. Eu acho que não vai dar tempo, né? Mas... É, não vai dar tempo dessa vez. Ah. Malditas vítimas. Dessa vez, vocês só falaram. Ok. O pessoal tá chegando, então... Vamos trazer todo mundo aqui pra dentro. Pelo menos pro laboratório. O Pat fica recebendo as nossas visitas. Billy Ride pode ir lá... Terminar de fazer as madeiras. Isso aí. Ai, não. Tá desligado. Desculpa. É... Ok. Olha aí. Isso tá tudo ligado. Haha. Não deu nada, não é mesmo? É... Você, Randy... Acho que... Bom, vai ter que ficar todo mundo aqui, né? O Zebio carmona na cara. Vamos lá. Vai lá pro cantinho. Não, pera aí. Ih. Estão só distraídos, né? Um pouquinho de medo, só é normal. E o outro ficou com mais medo. E o outro ficou com mais medo, pera aí. Ele vai ligar? Ih, caramba. Já tá com 15. É, Pat. Acaba com ele. Acabe com ele, Pat. É o nosso geek. Caramba. Uh... Caramba. Vai lá, Pat. Ataca a outra também. Pera aí. Tá quase acabando. Calma, calma. Aí. Não. Ai, droga. Ele viu... Ah, ele ficou entretido. Que legal. Ah, mas deu medo. Deu medo. Ele viu o sangue. Tá com muito medo. Tá com muito medo, caramba. Vamos lá, gente. Acaba com ele. Nossa. Vi um cadáver. Caramba, que bagunça. Mas no final deu tudo certo, não é mesmo, gente? Olha aí, que beleza. É. Eu não... É, bom. Realmente, eu não posso matar eles na mesma sala, porque senão... A gente viu ali, né? Cada um vai ver sangue no chão e aí já era. É, o pessoal ainda tá recuperando as coisas porque eu coloquei na frente da limpeza, né? É, eu tenho que colocar a limpeza lá na frente. E fazer comida também. Eu tô toda hora mudando as prioridades. Opa! Olha aí, comerciante. Beleza, bom que ele tá com descontinho aqui. Ó, chique. Ah, o que é isso aqui? Etiqueta de Nicrotério. Resistente a sangramento. Legal. Ah, outro colar de dedos. Olha aí, muito bom. Cortar linha mais três. É uma boa coisa. Barba de linhador. Vamos pegar, então. Mais um desse aqui também é muito bom pra entregar pro carinha. E alguém com um negocinho de lealdade também. Olha aí. Gastamos um pouco de grana, né? É, isso aqui eu não quero agora. Temos 100 aqui de metal. Vou comprar. Lógico. Circuitos eu não quero agora. Vamos vender um monte de arvorezinhos do mal. Porque agora tem um monte. Vamos vender umas duas mil. Aí. Menos um. Duas mil e quarenta. Pra ficar certinho, né? Olha aí a graninha voltando. O que eu posso vender a mais? Bom, só tem esses itens, né? Ah. Eu acho que está tudo bem. Temos bastante grana. Muito obrigado, comerciante. Eu não sei se eu tô comprando ou vendendo mais caro ou barato ali, né? Mas, tudo bem. Muito bem, gente. A gente precisa buscar os itens agora. Então, vou ter que mudar a prioridade de novo. Vou colocar ali na frente, aí. Deixa eles limparem o sanguinho. Daqui a pouco a gente vai guardar as outras coisas, né? Muito bem. Vou me organizar. Daqui a pouquinho eu já volto. Olha só o nosso próximo posto, que é de nível cinco. Tá quase próximo da gente cumprir. Faltam três vítimas pra oitenta. Nós vamos ter um local liberado pra mais um lacaio. E dois mil e quinhentos moedas de ouro. Então, vamos nos concentrar nesse objetivo. Por enquanto, não é mesmo? Eu preciso de três vítimas básicas para hoje. Vamos lá, gente. Cadê as nossas cartinhas? Acho que eu vou deixar pra frente também. Depois da limpeza, é só entregar a carta. Ou fazer as cartas, não sei. E vamos deixar tudo no rápido aqui. Porque agora, é só a gente esperar as vítimas. E também buscar esses itens aqui. Vocês deixaram tudo lá fora, né? Aí. Pode tratar de trazer essas coisas pra dentro agora. Ah, olha só que maneiro. Eles fizeram um fliperama aqui. Mas tá faltando eletricidade pra ele. Pera aí. É, acho que eu posso trazer daqui pra cá. Isso aí. Talvez não tenha nenhum problema de ele interligar toda a rede, né? É só apenas pelo gasto mesmo da rede. Eles estão recarregando agora porque eu coloquei tudo em primeiro aqui na recarga. Tava faltando energia. Mas acho que eu vou ter que trazer a construção pra cá de novo. Ih, as vítimas já estão chegando. Bom, ainda bem que a gente tem um pouquinho deles andando aqui pra gerar energia, né? Porque eu vou precisar pras lâmpadas. Vamos tentar não ser pegos de surpresa agora. Nossa, ficou dinheiro no chão lá. E agora? Ok, gente. Ah, ele já tá construindo aqui a nossa bancada de pesquisa. A gente já tem as pedras. Legal! O que eu vou fazer? Bom, estão os quatro lá andando, né? Eu queria deixar só os outros aqui no modo de ataque. Como é que eu deixo? Morder o orelha. Agressivo. Eu acho que eu não posso mudar só ele. Não? Ih. É, agora já vem. Muito bem, os vítimas estão chegando. Estamos com a energia ali. Eu queria deixar eles andando ali. Eu não sei como é que eu mudo eles pro modo de ataque. Ah, posso mudar aqui. Pera aí, então. Vamos pausar rapidinho. Vou deixar eles correndo na bicicletinha. Olha lá, nós estamos chegando. Vamos planejar esse ataque. É, muito bem. Primeiramente, para de mexer aqui. Randy, você tem que vir pra cá. E Randy também vai ser o nosso atacante. Olha aí. Pet. O Pet é o nosso colegão já. Amiguinho da galera, Pet. Onde você está? Primeirão aqui. Modo de ataque, Pet. Vamos ter só um ou dois? Acho que é, né? Randy vai ser o nosso ataque principal. O problema é esse. Eu acho que eles não vão andar na frente. Eu acho que eles vão acabar andando na frente dos... Das vítimas, né? Quer ver? Vai fazer isso aí agora. Aí, parabéns, né? O que você está indo fazer? Não. Para, para, para. Chega. Pera aí. Cheryl já vai dar trabalho aqui pra gente. Cheryl vem aqui. Eusébio também. Vamos trocar aqui. Eusébio por ataque. E Cheryl também. Legal. Agora sim. Opa, faltou ligar a luz. Uh, bem na hora. Olha aí. Tudo certo. As pessoas se distraindo. Todos felizes. Está tudo ok, não é mesmo? Olha só. John e sua criancinha estão chegando... Isso aí. Caraca, já foi... Eita, amiga. Pera aí. Eles já estão indo levar os itens. Ok. É... Vamos esperar a primeira ali... Que eu acho que ela vai vir pra cá. É, ficou entretido. É... Entra aqui, ó. Está vendo a TV? Beleza. Pet, acaba com eles. Caraca. Eita. Ok. Ataca. Aí, beleza. Ah, posto 4 da Liga dos Vilões. É isso aí. Agora vocês podem continuar limpando a casa, gente. Parabéns. Convenção de Geeks e Unicórnios. Os Geeks se reúnem em toda parte. Ah, eles vão ter mais 200 de moedas, né? Legal. Só que aí, precisaria de mais uma vez aqui. É... Bom, a gente pode deixar pro próximo episódio, né? Será que vai dar certo? Eu ainda não sei. Vamos ver o nosso novo posto da Liga dos Vilões. Tem mais um espaço agora. E... 2.500 moedas. Olha aí que beleza. A gente pode trazer mais algum lacai pra nossa mansão. Que tá ficando bonitinha, né? Talvez nem tanto, né? Eu sei, mas... Tá ficando bonita. Vai, gente. Vocês reclamam demais. Tá louco. Construímos aqui. Olha aí a nossa bancada de pesquisa avançada também, ó. Vamos colocar aqui 40 deles. Peraí. Ué. Tá funcionando errado esse negócio aqui, não? Beleza. Manter aqui 30. Isso. Pronto. Não tem espaço aqui pro dinheiro. Beleza. Eu acho que vou terminando o nosso episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Maquia Vilém. Deixa o seu gostei pra ajudar na divulgação da série e também do canal. Deixa o seu comentário aí embaixo sobre o que você está achando da nossa belíssima mansão aconchegante. E eu vejo vocês no próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu.